Minha infância foi boa, sem emprego, sem estudo, né? Vou pra Mambaí, de lá eu vou trabalhar de tratorista. Era uma oportunidade que tinha, eu não tinha muitas oportunidades, né? Porque eu não estudei, só fiz o ensino médio. Emprego tava super difícil. Eu não dirigia nada, eu só andava de bicicleta. Eu nunca dirigi um carro. Tenho vontade, muita vontade de aprender. Às vezes é inacreditável estar na vida que eu tava antes. E chegar aqui, tá trabalhando, levantar todo dia, esse horário que a gente levanta, cinco e meia da manhã, você não tem tempo pra estar arrumando cabelo, pra estar pintando unha? Não tem. Daí, é de vez em quando um esmaltinho ajuda, né? Pra não perder a feminilidade. Dentro da cabine. Você só pensa dentro da cabine. Quando eu tô dentro da cabine e do trator, eu fico pensando, às vezes, assim, meu Deus, eu não acredito que eu sou tratorista. Eles elogiam a gente trabalhando aqui. E é claro, quem é que não gosta de elogio, né? Aqui eu encontrei, encontrei liberdade. Independência. Eu sou muito feliz. Muito feliz. Muito feliz.